O caos e a guerra dominaram meu lar. Na tentativa de salvá-lo, fui expulso. Agora viajo entre as dimensões como um caçador de recompensas. Se quiser seguir o meu caminho, prove o seu valor. E, bom, vamos começar com esta modalidade de jogo que vai estar vindo aqui. Podemos ver o trailer de como vai estar iniciando o evento Kronos. Podemos ver algumas skins conhecidas que estão dentro do jogo. Pois literalmente vamos ter esta modalidade de jogo onde tendremos que destruir drones. Drones, pois literalmente salen de um tipo portal. A modalidade de jogo vai estar assim. Como podem ver também a UAG vai ter uma skin. Aqui pode ver que tem a UAG. Aún não sabemos os habitamentos ou atributos que vai estar traindo esta arma ao jogo. Pero literalmente vamos ter que destruir o que são os drones. As chismosas, por fim podemos vengarnos de elas. Também podemos encontrar barriles. Isto é como um pequeno mini tutorial. Uma pequena introducção a a modalidade de jogo. Uma vez terminando isto vai venir outro teaser, outro trailer dentro deste jogo. Literalmente por isso é que o lobby vai ser destruído por estes drones e tu tens que evitarlo ou algo assim. E é quando chega a existir ou a ver esta explosión. E aqui é onde se nos presenta a Kronos. Ou seja, literalmente a CR7 que vai estar chegando ou como que tipo teletransportándose. Por isso dentro do jogo vão haver portais. Porque literalmente o que é Cristiano Ronaldo como que os vai deixar esparcidos por todo o mapa. Aqui podemos ver a Cristiano Ronaldo já em presença dentro do jogo. Literalmente assim vai ser a sua vestimenta completa. Esta é sua habilidade. Su habilidade activa. Pois... Si está chata, pero... No sinto. No sinto que seja tan boa como a de Alok. Pero... La velocidade, não te la nego, vai ter uma boa velocidade. Um pouco mais rápido que Alok. Assim que é algo a destacar do personagem de CR7. O capitão. Vamos para cima. Vamos para cima. E, bueno, aqui arrancamos con o modo de jogo oficial. Isto seria, en realidad, a modalidade de jogo. Pois, literalmente, tienes como que destruir... Tienes que destruir este... Este pequeno portal. Que non sei que é o que vai atraer dentro do jogo. Creo que é un cubo. Non sei literalmente que é o que é. Porque se ve muito pequena a pantalla. Pero, como podes ver, tens que baixar a barra de vida. Non sei que é o que vai passar depois. Porque é a primeira impressão que tenho de esta modalidade de jogo. Que, literalmente, é nova para mim. E é para o evento Cronos. Que está próximo a venir. En base, en colaboración con Cristiano Ronaldo. Pois, ao parecer, também se defende. É algo muito bom a destacar. E, ao parecer, sim vai estar um pouco complicado derrotarlo. E, bueno, esta seria a cinemática final. Al momento de destruirlo. Pero, não sei que seja tão fácil. Já estando dentro do jogo. Podemos ver que aqui utilizan a bomba. E aqui vai com o seu remate de chilena de Ronaldo. A reventar por qua. A este cubo. E, creo que aí é onde inicia o evento dos portais. Dentro do jogo. Pois, hace pouco, no vídeo anterior. Te mostrei que haviam portales dentro do mapa. Asi que, podes utilizarlos tanto como tu quieras. E, vão estar marcados igualmente no minimapa. Portal estelar. E, bueno. Aqui vemos um pouco. do baile de Cristiano Ronaldo. Vamos ao seguinte. Pois, ademais de que tenha uma colaboración com Cristiano Ronaldo. Pois, vai ter uma colaboración com o anime chamado One Punch Man. Para os que conheçam este anime. Que também, em indonesia, fez uma colaboración com Kimetsu no Yaiba. Pois, literalmente, vamos ter esta escopeta M18. E, ainda não se sabe os atributos. Mas, com uma temática a One Punch Man. Também vamos falar da nova arma evolutiva. A Scar Megalodon. Pois, podemos ver entre a esquina que tem uma opção de... Ou, bom, tem um atributo de doble. Mas, não se sabe se é doble velocidade. Aún não se sabe. Porque não sabemos também se está a nível máximo. Também te vou estar mostrando o que é o emote que vai estar traindo esta arma. Exclusiva, assim, ao igual que a AK-47. Pois, literalmente, vamos ter o emote de a Scar Megalodon. Ok, Tilburce, a skin da AUG. Pois, como lhe disse, literalmente não se sabe o atributo que vai estar traindo esta arma. Aún não se sabe também se vai estar sendo regalada dentro do jogo. Por um evento de Kronos. Pois, há muitas coisas que se desconocen. Só te traigo a informação de isto. Temos a CR-7. Pois, literalmente, podes escutar quais vão ser os diálogos que trae Cristiano Ronaldo. Mas, depois, quando você tem a oportunidade de traduzir o que nos diz o bicho. Pois, literalmente, te vou estar trazendo a tradução dos diálogos. Vamos a ir com o seguinte. Pois, falando da colaboración que vai ter o que é Free Fire com One Punch Man. Pois, te traigo a Genos. Ok, temos o alumno do Pelão de Brazzer de Saitama. Pois, que te parece a skin? Vamos a falar do alumno. Pois, temos que falar do maestro. Pois, temos a skin de Saitama. Pois, literalmente, vai ser um traje completo. Assim que não vais poder colocá-lo parte por parte. Bom, aqui te apresento a nova look royal de diamante. Pois, aqui podes ver o paquete risa macabra. Aunque no se sabe. Aún no se sabe. Se este vai ser o nome que le vayan a dar aqui en Latinoamérica. Pois, bom. Não está nada mal. Me chama um pouco a atenção a máscara. Não sei que é o que tem os desenvolvedores de Garena agora implementando máscaras um pouco siniestras ao jogo. Mas é algo currado. O cabelo se me gostou um pouco. Mais com a tonalidade grisácea que tem o pelo. Así que, uff. Tenemos muito pouco de que falar de estas que... Dejame tu opinião se te gostou ou não. Pois, vamos com algumas das coisas que andam esperando a comunidade. Pois, é a nova incubadora que vai estar vindo dentro do jogo. Que se chama Viajeros do Tiempo. Pois, podemos ver todas as skins dependendo de as piedras e os tickets que vai se implementando dentro da incubadora. Pois, temos a skin... O cabelo me chama um pouco a atenção porque é um tipo afro ou algo assim por o estilo. Pero ninguna das 3 skins está nada mal. Están muy llamativas. Tanto as skins masculinas como as femininas. Que ahorita, neste momento, te vou estar mostrando a skin feminina. Que, por lo general, eu creo que agora as skins de as incubadoras, tanto masculinas como as femininas, se destacan máis nas femininas. As están sendo um pouco máis curradas. E a mí, a feminina, me está chamando muito a atenção. E creo que a maioria das comunidades de Free Fire, da parte feminina de nossa região de Latam, Pois, les vai chamar a atenção esta skin. Vamos a falar de os pases. Pois, literalmente, este seria o pase para o mes de Enero. Pois, temos un skin do Auto Ferrari. Pois, pfff, não está nada mal a skin. Tenemos ya a skin feminina. E quero... No, perdonen. Esta é o pase elite de Febrero. Así que, este seria o skin feminina. Viene algo sendo algo tipo oriental. Me gustaría que implementara algo nuevo, Garena. La mochila no está nada mal. Es como un tipo tambor de lucha sumo. Para los que han visto esta arte marcial. La tabla se me dejou mucho que desear. No me gustou para nada. Creo que en esta versión solo tenemos caja de muerte. Así que, por favor, alisten sus diamantes para Febrero. Porque creo que el evento de recarga o por pre-compala del pase. Va a ser una mochila. Y es de esperar de ver como va a ser. La skin masculina, tal vez, lo que me atrajo fue el torso. Vamos con el pase elite de Enero. Pois, viene algo así como devolviendo el pase elite gamer. Pois, viene algo en ese tipo de tonalidad. Si te puedes dar cuenta, está muy currado el pase elite de Enero. A menos de que venga Garena y cambie los meses de como van a estar saliendo estas skins. Pero la tabla sí me está llamando la atención. Porque, ¿saben por qué doy que este pase va a ser de Enero? Está la bomba. Y es que la bomba está hurradísima. Porque está muy caracterizado al pase Kronos. Pues, como puedes ver, tenemos la... Creo que esta es una caja de muerte o una mochila. No me voy bien. Ok, era una caja de muerte. Tenemos la mochila básica. Y tenemos la mochila a su nivel 3, nivel 2 y nivel 1. Y tenemos la skin masculina que está currada. La cabeza está mamadísima, en serio. Y, como saben, al final tenemos las cajitas. Que al final va a ir cambiando lo que es la cabeza de colorcito. Bueno, y tenemos lo extra. Déjame tu comentario, tu like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Chao.